Fala meus queridos amigos, Igor Rocha do canal Camelo da Agulha falando aqui com vocês e hoje eu estarei iniciando o React da série 2359. Que série é essa? É uma série do Felicity Play que começou há dois anos atrás e lá no passado quando começou eu assisti, vi o primeiro episódio, vi o segundo episódio, só que eu acabei me perdendo no tempo, trabalho e coisa e deixei de ver a série, e agora está lançando se não me engano a terceira temporada, é a quarta temporada e eu quero acompanhar no lançamento os episódios. Mas eu agora quero voltar a ver desde o primeiro episódio, isso mesmo, então você aí que não conhece o 2359 vai poder assistir aqui comigo e depois vai lá no Felicity Play, assiste com mais qualidade, o link vai estar aqui na descrição, comenta lá para a galera ver que você veio pelo Camelo na Agulha, pode comentar lá, vim pelo Camelo na Agulha. E você que já acompanha a série 2359 e quer assistir mais uma vez, vendo agora as minhas reações, vem comigo. Vou assistir o primeiro episódio da série 2359 e vamos, eu vou tentar fazer esse react em todos os episódios, se vocês gostarem, eu vou continuar assistindo, tá? Então, se você curtiu, já comenta aqui. Sem mais delongas, vamos lá, vamos ver aqui o primeiro episódio da série. Está aqui, ó, Felicity Play, está vendo? Aqui é a playlist com todos os episódios, isso aqui é a primeira temporada, vamos lá. Rogério Lemos, Robério, de Oliveira. Me diz como foi que essa câmera passou ali pelo meio, me diz. Você não sabe. Esse é o poder do cinema, da arte. Bem, apresentando o parquinho para nós. O garoto com um presente na mão. Ah, lembrei, lembrei o que é isso aí. Essa parte eu lembro o que é. Ele parece estar esperando alguém, né? 2012. 2012. 2012. Tiago, vem cá. Vai lá, Tiago. Filho, deve ter acontecido alguma coisa com a Bela, mas não tem problema, você entrega semana que vem o presente. Filho, vamos embora, já está tarde, tá? O bichinho. O que minha mãe não sabia é que nunca mais eu veria a Bela. Ela mudou de cidade e não teve a consideração de se despedir de mim. Poxa. Ih, largou pra apresentar um erro no chão? 23,58. 59. Até o último minuto. O que será que vai acontecer de meia-noite? 2020. 2020. 2020. Isso aí, ele já é grande. Pra 2012 ele passou... Alguizamos. Star Wars. Nossa, menino. Que cara desanimada é essa? Eu, hein? Parece até um repolho estragado. Eita. Vamos, levanta que você já está atrasado para o colégio. Chamou o menino de repolho estragado. Olha a cara dele. Coitado, está morrendo de sono. Vida que segue. O importante é encarar a vida sempre animado. É isso aí, garoto. Bola pra frente. Cresceu, ficou bonito. Indo pro colégio? Ah, o colégio. Eu amo e odeio ao mesmo tempo. É. Eu lembro da época do colégio. Sensação, sensação. Era essa. Eu amo as pessoas. Os amigos. Os amigos. As amigas. Ei, donado. Esse menino, hein? As amigas. Eu odeio as provas e trabalhos. E principalmente, as notas vermelhas. Tiago. E esse sou eu. Bonito e popular. Alô? Mais ou menos. É. Eu sou um cara legal. Bonito, popular e humilde. Falta humildade aí, né? Um pouco sem objetivos, mas eu estou tentando mudar. Isso, olha. Esse, olha. Eu sou um cara legal. Esse, olha. Um pouco sem objetivos, mas procure alguém que te olhe desse jeito. Eu estou tentando mudar. Amanda. Pensa numa garota gente boa. Super divertida. Nem sei porque ela me trata tão bem. Hum, você sabe. Você sabe. Olha, ela está olhando para a boca dele. O que é isso? O que é isso, gente? Lucas. Lucas. Ele é muito certinho. E eu, eu ando com os caras que perturba os caras certinhos. Cristão, nada popular. Algumas vezes, o cristão se sente como numa arena jogado aos leões. Fred. Esse é o brabo. Ele parece até... Filão. Incomoda todo mundo. Frio. Filão de história em quadrinhos. Incomoda todo mundo. E o cara está lendo eventos finais, olha. O cara focado. Uma pessoa que anda com um livro na mão lendo, é uma pessoa muito, muito leitora. Porque normalmente você lê sentado, né? Você lê... Se o cara está andando, ele está com um livro na mão, é leitor. Se você vê uma pessoa fazendo isso, é uma pessoa focada na leitura. Um brabo. Nossa, o que é isso? Ô, irmão. Vê se presta atenção para onde anda. E fala sorrindo, vê mesmo. Vê mesmo. Não gosto de entrar assim, cara. Deixa o cara... Vamos ver o que esse pequeno estranho nerd está lendo. Devolve o livro, Fred. Calma. Nossa. Ele está tão sério. Tão nervosinho. Pera aí. Eu só estou tentando te ajudar. Deixa o cara. Deixa o cara. Ah. Ellen White. Devolve logo o livro, Fred. O que você vai fazer se eu não devolver? Hein? Não, brincadeira. Ele não vai falar isso. Nem você deveria falar. Diz aí. Diz aí. Ellen White. Ih. Quem? Desceu o sarrafo do cara. Está imaginando. Ele está imaginando. Oh. Oh. Eu sabia. Eu fingi, só que não lembrava. E aí, Ellen White. Estou falando com você. Diz aí. O que você vai fazer se eu não devolver? Hein? Orar por você, irmão. Ei, pessoal. Chega de moleza. Sem bagunça no corredor. Vamos. Ô, professora. Ô, professora. Foi o cara ali. Salva pelo gongo. Ei, velhinha guiiguinha. É Ellen White. Vai jogar no lixo no dolo e no dolo e no dolo. Vacila, pô. Vocês não fizeram nada mesmo. E aí? Ah, eles são amigos. E aí, Lucas. Beleza? Eu vi o que fizeram com você, mano. Ah. Você conversando comigo? Relaxa, não foi só você que viu. Foi a escola inteira. O quê? Lógico que a gente se fala, mano. A gente estuda até na mesma sala. Ah, claro. Esse ano você pediu duas canetas emprestadas e um lápis. E ainda perguntou o que é que é em história. É. Até que foram conversas profundas. É, você tem razão. Eu não sei quando a gente parou de se falar, mas eu já tô meio que de saco cheio de ficar andando com esse povo. E, sei lá, tô me sentindo meio estranho. Mas, e esse livro aqui? Tá sempre lendo ele, pô? Ah, esse livro aí é bem importante. Ele e a Bíblia ajudou bastante a minha família. É sério? Ah, que da hora. Engraçado. Essa foi a conversa mais longa que a gente teve desde o sexto ano. E aí, agora que a gente voltou a ser amigo, você vai bater no Fred e nos amigos dele pra me ajudar, não vai? O quê? Tá louco? Eu falei que eu não quero mais andar com eles. Mas eu não disse que eu quero apanhar. É, desenvolvendo uma amizade aí, ó. Cara, você sabe quem voltou a estudar aqui no colégio depois de oito anos? Quem? Não, cara, quem? A Bela. Que Bela? Ihhh... A Bela? A nossa Bela? Ah, já sei quantos anos foram depois. Oito anos depois. Como assim? Você viu ela? Meu pai, ele foi na igreja ontem, encontrou a mãe dela. E eu vi ela entrando no colégio. Ela tá bem diferente. Eu acho que ela nem me reconheceu, mano. Lucas, você tem certeza disso? Claro que eu tenho, mano. Que é a menina lá que deu o bolo nele, lembra? Que ele era criancinha, com um presente na mão, esperando ela não apareceu. E ele resolveu esquecer, mas algo ainda mexe com o coração do rapaz. Aliás, olha ela ali. Hum, a carinha dele. Onde? Aí, rapaz. A professora. Cadê? Ali. Tá ali, ó. Começou a ficar encaminhando. Claro, né? Faltou elegem na escola, afim. Grita ali, ó. Baderna e bagunça. Nossa, tá um filho de filho de todo mundo, ó. Galera, galera, vem aqui, meu carro. Vamos lá fora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um eclipse. Olha, isso. Cara... Eu nunca tinha assistido. Onde deve ser feito? Eu estudo sobre a volta de Jesus e os eventos sinais, tá por aqui, achei, lê isso daqui. Declarou o Cristo, o sol se escureceria e a luz não daria sua luz, em seguida caíram as estrelas do céu. Peraí, você tá dizendo que isso é um sinal dos eventos finais? Não, o que eu tô querendo dizer é que existem pessoas que não estudam a Bíblia e vão ser enganadas por coisas como essa. E a profecia de Mateus 24 e 29 já aconteceu. Sério? Isso é muito interessante. Eu nunca tinha escutado essas coisas antes. Mas e todo aquele barulho? O que será que foi? Eu acho que foi aquele transformador ali, ó, que explodiu. Não é a Bela ali? É a própria. Você acha que eu devo falar com ela? Cara, vai lá. Ela vai lembrar de você. Eu sorriso enquanto tem boca. Não sei se ela vai lembrar de você, mas eu nunca esqueci essa garota. Ih, nunca esqueci. Ah, não, mano. Olha quem chegou. Essa música é boa. Eu acho que era a Bela ali. Cara, que legal essa sensação. Já tinha visto esse primeiro episódio. Foi bom rever. Eu fiquei curioso mais uma vez. De fato, é bom. Tô curtindo. Mas eu só vou assistir se vocês estiverem gostando desses reacts. Então, comenta aqui se você quer que eu continue reagindo aos episódios de 23 e 59. Bem, o que é que eu... Tem que ser a respeito desse primeiro episódio. Eu gostei do clima. Ele tem esse clima de suspense, né? Por favor, não deixem spoilers no comentário. Porque eu sei que muita gente já viu e vai querer dar spoiler. Porque já tá na terceira temporada. Tô vendo agora o primeiro episódio da primeira temporada. Então, por favor, sem spoiler. Mas tem esse clima de suspense. Achei muito massa esse negócio da menina ter ido embora. Ela voltou depois de 8 anos. E o eclipse. E o cara que é nerdão das profecias. Que estuda a respeito do fim do tempo. Aquele vilão ali. Que ainda é amigo do cara que é protagonista. Tô curioso. Quero ver o próximo episódio. Você também quer? Se você não viu ainda. Se você é uma pessoa que tá vendo agora pela primeira vez comigo. Comenta aqui pra saber o número de pessoas que estão vendo. Estão conhecendo. E quem já conhecia, comenta também. Esse aqui é o Camelo da Agulha. Segue a gente no Instagram. Que Deus abençoe vocês. E se inscreve se não é inscrito ainda. Deus te abençoe. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti